Um casal se apaixona, o casal casa, e juntos tem uma filha. Sete meses depois, o casamento acaba. A partir daí começa um pesadelo. O pai do Kran só conseguia ver a criança por alguns minutos. Isso quando conseguia. É porque a ex-mulher não cumpria as decisões judiciais que garantiam que o pai pudesse visitar a criança. Um dia a mãe simplesmente resolveu desaparecer e levou o bebê junto. Hoje é ele que tem a guarda da menina. A criança está com cinco anos e o pai está desesperado. Isso porque ele quer saber como é que está a filha dele. Onde essa criança está? Só que a ex-mulher desapareceu, não deixou rastros. A reportagem que você vai ver agora é de Beatriz Casadei. De Kran se lembra da fase mais feliz da vida dele como se fosse ontem. Os primeiros sete meses de vida de Caterine, a filha dele que hoje está com cinco anos de idade. Eu tive a oportunidade de dar banho, alimentá-la, passear, testar as coordenações motoras dela. Essa parte foi muito bonita. Mas de Kran começou a notar que algo não ia bem. A mulher dele, Caline, e os sogros dele começaram a dizer que a bebê não poderia tomar vacinas, pois poderia desenvolver uma doença que outros membros da família da mãe já tiveram. Eles me pediram para assinar uma autorização de a criança sair sem vacina do hospital. Eles alegando, dizendo que o irmão já era falecido por um erro médico e que aquela postura de vacina podia desencadear algum tipo de doença. Que eu esperasse que iria ter um médico especialista em São Paulo, que na fase do primeiro mês de vida ela iria visitar e ter uma avaliação mais concreta. Com o tempo, de Kran conta que o sentimento de posse e alienação com a criança por parte da mãe e dos avós foram piorando. Ela só acha que a criança merece só conhecer a sua parte materna. Que ela não vai ter um amigo de escola, que ela não pode ter contato no prédio, não pode conhecer os sobrinhos, não pode ter acesso à própria família total paterna ou qualquer tipo de conhecido de familiar. Quando a criança estava com sete meses, o casamento de Dikran e Kaline acabou. A partir daí, começou a luta do pai em poder participar da vida da filha. Kaline, segundo a advogada de Dikran, proibiu as visitas do pai e foi acusada de alienação parental. A alienação parental se configura quando um dos genitores busca romper o vínculo da criança ou do adolescente com o outro genitor, através de uma campanha de desqualificação ou impedindo essa criança de ter contato com o pai. O Dikran conseguiu na justiça o direito de visitar a filha. Primeiro, junto com o oficial de justiça, depois dentro de um consultório de uma psicóloga. Mas nessas visitas, em nenhuma delas, a mãe da nenê levava a criança, né? Sim, nas poucas que ela colaborou e levou, talvez por até não ter informação de que ia ser uma visita conjunta, ela em cinco ou dez minutos, ela se evadiu. Eu acredito que o tribunal inverteu a guarda depois que foram marcadas as perícias médicas e ela não compareceu. Desde que ganhou na justiça a guarda da filha, no início do ano, começou outra angústia na vida de Dikran. Mãe, filha e avós desapareceram. Nós não conseguimos localizar conta, movimentação, contas assim, né? A gente conseguiu localizar uma conta, mas não tem movimentação. Um cartão de crédito também sem movimentação, não tem uma conta de luz no nome dela. Telefone também não conseguimos, o número de telefone dela. Nós estamos tentando algum rastro, né? Alguma pista do paradeiro, mas até agora nada. O meu desejo é fazer a minha filha uma criança livre, que ela tenha acesso a médicos, que seja identificado se ela tem alguma doença, que ela possa frequentar uma escola na região, que ela conheça os familiares e comece dali uma vida. E que ela nem, por minha vontade, que ela nem se afaste da mãe. Inconformado, Dikran diz que a filha é impedida de se relacionar com pessoas e nunca frequentou a escola. Ele também não sabe se os olhos de Caterine ficaram azuis como os dele. Qual é a cor favorita dela, o que ela gosta de assistir, ou qual é o brinquedo que ela gosta, não sei. O Dikran não vê a hora de ter a filha Caterine aqui na casa dele. E para isso, ele já começou a arrumar tudo para ela. Olha só, as paredes aqui da entrada do quarto dela já foram pintadas de rosa. Ele está deixando tudo com uma carinha bem feminina, bem de menina, para a Caterine se sentir o mais em casa possível, né, Dikran? E aqui estão umas roupinhas, olha isso, gente. São roupinhas que já não servem mais para a Caterine, porque ela já está com 5 anos. Mas todas essas roupinhas, o Dikran comprou para levar de presente nessas visitas. Mas naquelas visitas que a mãe da neném não aparecia, né, Dikran? Eu fiz tudo aquilo que estava no meu alcance, tudo aquilo que a justiça me permitiu. Tentar eu tentei, eu compareci, eu estava lá na hora certa, eu levei brinquedinhos para a gente passar um tempo junto, eu levei um presente para ela levar para casa e poder se recordar. Essa casa aqui é dela também, ela vai ser recepcionada pela família com todo o amor, ela vai ter o espaço dela, ela vai poder se adaptar a uma vida normal. Elas vão poder sofrer sanções cíveis e talvez criminais, porque em tese existe um crime de subtração de incapaz. Enquanto as estatísticas de pais que abandonam seus filhos e muitas vezes a mãe grávida não param de crescer, Dikran caminha na direção contrária. Ele sonha em poder cuidar da filha e oferecer a ela os direitos que lhe foram tirados. O primeiro direito é o da criança, não sou eu que tenho o direito, ela tem o direito a me ver. Então o primeiro direito que tem que ser tratado na vara da família é o da filha. Todo mundo que tem uma família e filhos dentro de casa pode avaliar melhor do que eu o quanto ela faz falta aqui nessa casa. Não vai faltar recurso para buscar ela e a gente batalhar em trazer ela para casa, em qualquer lugar que ela esteja, fora do país, em qualquer lugar. A nossa produção não conseguiu encontrar os advogados, a mãe, nem os avós da criança. Que história, né?